Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um ovo de páscoa bem diferente. Ele tem uma casquinha de brownie. É tendência de dois anos atrás, não é desse ano, tá? Mas eu descobri esse ano e resolvi fazer pra vender e vim passar a dica pra vocês. A receitinha completa, né, com os ingredientes, eu vou deixar na descrição pra vocês. Mas esse é o brownie que eu costumo fazer aqui em casa pra vender, tá bom? Esses são os ingredientes aí e é super fácil de fazer e rapidinho. Olha, eu misturo, gente, a margarina, que são quatro colheres de sopa com cem gramas de chocolate meio amargo e derreto no micro-ondas. Aí tem que misturar bem, tá? E aí aos pouquinhos eu vou acrescentando os ingredientes. Aí eu coloco açúcar, que é uma xícara e meia de açúcar. Vai colocando os ingredientes e vai misturando bem, tá? É importante misturar direitinho. Aí eu coloquei depois uma colher de sopa de cacau em pó 100%. Dá um sabor muito bom no brownie. Eu uso um fuê pra misturar porque eu acho que ele deixa tudo muito bem homogêneo. Fica bem melhor. Aí depois eu coloco uma xícara de farinha de trigo, que pode peneirar ou não, tá? Se for uma farinha de trigo de boa qualidade, não precisa. Vocês estão percebendo que eu tô misturando sempre, né? Porque tem que ficar bem homogêneo, bem direitinho, né? Pra ficar, ó, uma massinha deliciosa. E aí eu coloquei aí três ovos inteiros. Importante quebrar esses ovos separados pra você não estragar sua massa se tiver algum ovinho ali estragado, né? E aí depois eu levo essa massinha, gente, pra assar numa forma untada. 30 por 20 é o tamanho dela. Eu costumo usar uma 28 por 18, mas como eu precisava de uma massa fininha, eu usei uma forma maior, tá? E aí leva no forno pré-aquecido a 200 graus, 20 minutinhos. Ó, enquanto a minha massinha tava lá no forno, eu fui higienizando a minha forminha, né, de acetato. Porque eu vou usar essa forminha pra fazer a minha casca de brownie. O brownie, ele tem que sair assim, gente, ó. Tá vendo? Molhadinho ainda. Não pode secar por inteiro, porque senão não é brownie, é bolo, tá? Então eu furei ali o meinho pra ver se tava tudo certinho. Forma uma casquinha, que fica uma delícia. Tá vendo, ó? E esse é o brownie que eu uso pra vender e é um sucesso. Ó, cortei no formato oval. Tem que ser um pouquinho maior que a forminha que você vai usar. Essa parte que formou a crostinha, você vai colocar por baixo, tá? Você vai virar e vai colocar por baixo. Aí você vai ajeitar dentro da forminha. O que sobrar ali, você corta. Pode fazer mais fininho, mas eu quis fazer um pouquinho mais grosso. Ó, o que sobrou, gente, você pode usar como recheio, tá? O que sobrou ali do brownie. Ou fazer pop cake. Você pode usar também pra rechear o próprio ovo, tá? E pode cortar uns quadradinhos assim e vender. Aí fica desse cheitinho aí. Gente, o chocolate que eu tô usando é da Melk, tá? É o blend, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Tem que ser chocolate nobre, que fica mais gostoso. Aí eu derreti 50 gramas de chocolate. E depois eu faço a temperagem com adição. Daí eu coloco mais 50 gramas, tá? Aí vou mexendo até derreter esses cubinhos aí. E aí tá pronto a temperagem. Aí esse chocolate aí eu vou passar ali na forminha, tá vendo? Ó, desse jeitinho aí. Dentro do brownie. Porque é ele que vai segurar a nossa casquinha. Aí fica desse jeitinho aí. Coloco na geladeira pra endurecer. E tá prontinho a nossa casquinha de brownie. Aí você pode rechear do jeito que vocês quiserem. O recheio é a sua escolha. Escolha do seu cliente, tá? Eu tô aí fazendo também um brigadeiro, um mousse de chocolate. Um mousse de morango também, que fica muito bacana. Aí eu faço camadas, né? De brigadeiro. Aí eu coloquei uns pedacinhos de brownie. E finalizei com um mousse de chocolate. E coloquei pra enfeitar um brigadeirinho. O recheio você vai escolher o que vocês gostarem mais, tá bom? Aí dá pra vender e pra presentear. Aí coloca numa linda embalagem e pronto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Antes de colocar na embalagem, eu coloquei um filme plástico embaixo, tá? Pra proteger o ovinho. Não deixar sem contato com a caixinha, tá bom? Mas pode ser também um papel alumínio. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.